E aí, eu sou o Fábio e o vídeo de hoje vou estar conversando aqui um pouquinho a respeito das atualizações que terá no JP. Tem aqui também um novo sistema de check-in, onde agora vai ter um atalho pra vocês fazerem check-in na guilda, tá? Isso é bem legal, só entrar na guilda ali, já clicar e já vai fazer o check-in, é bem interessante. Tá ali também um novo ícone, né, do check-in mostrando, avisando se tu fez ou não o check-in, tá? Ah, outra coisa também, tá galera, referente aqui à guilda, no sistema de guilda, o limite de doação da guilda ali também foi aumentado, tá? Agora são 100, 150 pra 100, tá ok? Então outra coisa que modificou aqui no sistema da guilda. Aqui, rapaziada, é o quê, galera? É o banner do novo personagem festivo aqui que vai estar sendo lançado, que é o Zeldris. Isso mesmo, galera, o Zeldris, cara, ele vai estar sendo lançado aí, o próximo festivo da Guerra Santa, tá ok? Vai ter um rate de 0.25, né? 0.25% e os personagens que terão aqui, o banner até que ele é interessante, galera, o banner é interessante, tá? Os personagens que terão aqui vai ser o Zeldris, o próprio Zeldris, que é ali o da Holy War. Vai ter aqui também o Chandler, que é um novo personagem que tá chegando junto do Zeldris, tá? Vai ter o Meliodas, como vocês já sabem, como eu já havia mencionado pra vocês, o Meliodas vai voltar várias vezes em banner festivos, então é muito fácil de maximizá-lo. Como eu já havia falado pra vocês anteriormente, não tinha tanta necessidade, assim, de girar tanto no Meliodas pra colocar ele já a 6-6, não há necessidade, como eu já havia falado pra vocês. Vai ter também aqui o Nanashi, vai ter a Liz, vai ter o Arthur, vai ter o Ludociel, também é muito bom. Vai ter o Zeldris, é o Zeldris azul esse daqui, se não me engano. Não, é o vermelho, mano, o Zeldris vermelho. Vai ter o Fraudrin, vai ter a Derriere, vai ter o Starossa vermelho esse daqui, vai ter o Gloxinia, gênero neutro aqui. Vai ter o Drolli, vai ter o Galand, Melascula, Moonspit, Escanor, Holy Knight é o vermelho, né? Escanor vermelho. A Merlin, o Gaunter, também é o Gaunter vermelho, o King, o Ban, a Dianne e o Meliodas Demônio, eu acho que é o Meliodas Demônio Vermelho, cara. Se eu não me engano, Dragons, é, eu acho que é o Meliodas Vermelho, o Demônio Meliodas Vermelho. Então, essa é a pool, é uma pool, deixa eu ver quantos personagens aqui são legais, mano. Acredito que o próprio Zeldris seja bacana, o Chandler também, o Meliodas, então já temos três, o Nanashi é bom, quatro. Ludociel, cinco, Zeldris, seis. Derriere, sete. Drolli, oito. É, tem oito personagens aqui bacanas pra pool. Aqui vai mostrar também um pouquinho pra vocês, galera, das skins dos Eldris, tá? Olha as skins dos Eldris, essa daqui é da hora, mano. Essa daqui eu curti pra caramba, essas são as skins do guarda-chuva, mano. Meu guarda-chuva aqui, cara, olha esse link isso aqui, mano, muito da hora, né? Essa aqui eu curti pra caramba. Essas são as três skins que vão vir junto dos Eldris da Guerra Santa, tá ok? Isso que tem até um tapa-olho, mano, nada a ver com o Zeldris, mas não tapa-olho no bagulho, mas tudo bem. Legal, né? Da hora. Tem aqui também as skins do Chandler, que vai vir, tá ok? Essa daqui é sensacional, mano. Ele te cosplay de demônio... Te cosplay de demônio vermelho aqui é sensacional essa daqui, mano. Muito boa mesmo. Até o cajado dele ali, ó. A cabecinha do demônio vermelho. Bem legal, bem da hora. Curti pra caramba. As skins dele eu achei muito legal. E sim, galera, vai ter skins novas aí também do Ludociel, do Sariel e da Elizabeth Deusa. Olha só que da hora, né, mano? Aqui uma parada mais colegial aqui da Elizabeth Deusa. De todos, na real, acredito, né? Aqui também, ó. Bem legal, né, cara? Então vai vir esses três skins, um pra cada, da Elizabeth Deusa. Eles estão esquecendo do Tarmiel. Nossa, eu tô achando o Tarmiel tão abandonado, mano. O Tarmiel tá muito abandonado, cara. Tá muito abandonado. Cadê as skins do Tarmiel, mano? Tá... Mas temos skins aí pro Clã das Deusas também, tá ok? E aqui a imagenzinha dos dois anunciados. Muito, muito da hora mesmo. Eu vou tá em um vídeo, hoje ainda, mostrando pra vocês e explicando um pouco mais a respeito de cada uma das habilidades. A gente ia dar uma análise meio que por cima desses dois personagens novos que estão chegando aí, tá? Mas eu já adianto que o Zeldris, ele é bem interessante. Tem coisa nova no Zeldris. E o Chandler, ele vem com um counter parecido com o do Estarossa, porém mais forte do que o do Estarossa, beleza? Então o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na live às 16 horas. E aguardem que eu vou tá trazendo aí as skins traduzidas de ambos os personagens, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. É nóis e fui! E aí E aí